Aqui eu vou estar ensinando a vocês, passo a passo de todos os encantamentos pra você colocar em cada armadura e ferramenta do Minecraft. Sim, exatamente o guia completo de como você tá usando cada encantamento em cada ferramenta certa. Mas antes da gente tá começando, eu tô gravando na Birdwalk. Mas os encantamentos da Birdwalk e do Java é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Só muda alguns nomes um do outro. Então eu vou estar falando aqui alguns nomes que tem pra um, que pra outra plataforma o nome é diferente. Então por exemplo, a penetração na versão Java vai ser empalamento na versão Birdwalk. Peso pena na versão Java vai ser queda de pena na Birdwalk. Rajada na versão Java vai ser tiro múltiplo na Birdwalk. Toque suave na versão Java vai ser toque de seda na Birdwalk. Na Java vai ser saque e na Birdwalk vai ser pilhagem. Durabilidade vai ser Java, inquebrável, Birdwalk. Sabendo disso, a finalidade de cada encantamento vai ser o mesmo. Não vai mudar nada, somente o nome. O primeiro encantamento que eu vou estar mostrando pra vocês é o encantamento Proteção Contra Fogo. Tudo que há fogo, ele vai te dar uma resistência maior. E o level máximo desse encantamento é o level 4. Quanto mais alto o level, mais resistente você vai ficar dentro do fogo. Você vai estar resistindo mais à lava. Pode ver que eu tô sem nada, só pra mostrar pra vocês quanto tempo que eu vou levar pra morrer sem esse encantamento. Olha só, muito rápido. Agora estou aqui com o encantamento Proteção Contra Fogo na armadura de couro, só pra mostrar pra vocês que realmente funciona independente da armadura. Vamos ver se vai durar mais do que o normal. Vamos ver se a gente pelo menos consegue atravessar essa piscina. Olha só, demora demais independente da armadura. Se você colocar esse encantamento, você consegue sobreviver tranquilamente. Proteção normal, proteção contra fogo e proteção contra projéteis. Esses encantamentos não são compatíveis um com o outro. Agora o próximo é a proteção contra explosão. E esse encantamento vai ter o level 4. Quanto mais alto o seu level, mais explosão você vai aguentar. Se a gente vir com o TNT e colocar aqui apenas uma, a gente já é capaz de morrer. Olha só, era uma vez Legozin. Agora se a gente colocar proteção contra explosão no máximo, a gente vai sobreviver até com 4 TNT. Esse encantamento vai te proteger de todas as explosões. E olha só a mágica. Sobrevivi. Agora o próximo encantamento é proteção contra projéteis. E esse encantamento vai ter o level 4. Quanto mais alto for o level, mais resistente você fica contra projéteis. Resumindo galera, quanto mais alto for o level de cada encantamento, mais resistente você vai ficar naquela área. Quantas flechadas que a gente toma até a gente morrer. Olha quem tá aqui do lado. O esqueletinho. Bora lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez flechadas a gente já morre. Agora encantado com proteção contra projéteis. Olha só quantas flechadas a gente precisa pra morrer. A primeira dele não arrancou nenhum coração. Ela precisa de três flechadas pra arrancar metade de coração. Não adianta. Posso ficar aqui até amanhã que eu não vou morrer pra ele facilmente. Aí esqueleto, bate igual homem, fi. Agora já que você quer um mais roubado que todos esses, sim, existe um. Que é esse daqui. Proteção no máximo. Esse encantamento vai ter o level 4. Ele simplesmente mistura todos o tipo de encantamento de proteção em apenas um livro. Proteção contra projéteis. Proteção contra explosão. E proteção contra fogo. Em um só encantamento. Muito roubado. Então com esse proteção aqui no máximo, ele te protege de todos esses eventos que eu acabei de tá mostrando. E sabendo disso, que a proteção equivale a todas as proteções ao mesmo tempo. Ela não é compatível com as outras proteções. Como explosão, contra fogo e contra projéteis. Não sou compatível a nenhuma dessas. Tem que ser somente uma. Então eu recomendo que você coloque apenas esse encantamento aqui. E já era. Você vai tá protegido de tudo. Absolutamente tudo que eu mostrei anteriormente. O próximo é afinidade com água. Se você vem sem um capacete com afinidade com água. Você não consegue pegar areia muito rápido. Olha só a demora. Agora se você coloca ele, você consegue pegar mais rápido. Parece que você tá na superfície. Na superfície é um pouco mais rápido. Mas mesmo assim, com afinidade na água, você consegue ser mais rápido do que o normal. A mesma coisa acontece com qualquer ferramenta embaixo d'água. Olha só, sem ele. Um tempo que demora pra quebrar a pedra. Agora olha só com ele. Muito mais rápido. E esse encantamento, afinidade com água, você só consegue colocar no capacete. Próximo encantamento, passos profundos. Esse encantamento te possibilita andar mais rápido dentro da água. Continuando aqui na água, você fica lento. Com ele, sem ele. Esse encantamento funciona até no fundo do mar. Sem ele, com ele. Parece que você tá andando na superfície. E você só consegue colocar esse equipamento exclusivamente na bota. E o passos profundos, ele não é compatível com passos gelados. Tem que ser um dos dois. O próximo encantamento é caminhante de geada. Ou também é conhecido como passos gelados. E o level máximo dele é level 2. Se você vir andar na água sem ele, você não consegue fazer nada. Mas se você coloca esse encantamento na sua bota, você consegue andar pela água. E isso te possibilita de você atravessar qualquer tipo de oceano tranquilamente, sem encostar na água. E esse encantamento só é compatível com botas. E o passos gelados não é compatível com o passo profundo. Tem que ser um dos dois. O próximo da lista é a fiação. Esse encantamento aumenta o dano causado. Olha só, com dois hits eu consigo matar ele. E sem esse encantamento, olha só com quantos hits. Um, dois, três. Três hits. Então com ele, você vai ficar muito mais forte. Olha só, um hit. E se você pula, você consegue matar ele mais rápido. Então a fiação vai te ajudar pra matar os mob. Eita, o cavalo pegando fogo. E a fiação, ela não é compatível com ruína dos atrópodes e julgamento. Esses três encantamentos não se misturam. O próximo encantamento é o alcance. Mas ele somente tem na edição Java. E com ele, no máximo, você consegue atingir uma área maior. Ele aumenta a área de ataque da espada. E a fiação, ela pode ser encantada somente na espada e também no machado. Infelizmente, a gente não tem esse encantamento na nossa versão Minecraft Birdwalk. O próximo encantamento é o aspecto de fogo. Ou se não, aspecto flamejante. Ele coloca fogo no seu alvo. Olha só, pegando fogo. Aqui pegando fogo. Então, todos os ataques que você atingir um mob, ele vai pegar fogo. Ele só não vai pegar fogo num mob aquático. Porque a água apaga. Então, na água, ele não vai valer a pena. E esse encantamento só pode ser utilizado em espada. O próximo equipamento é o carregamento rápido. Ou se não, carga rápida. Com ele, no máximo, você consegue diminuir o tempo necessário para recarregar a besta. A famosa crossbow. Então, pra quem achava que a crossbow não tinha utilidade, sim. Com os encantamentos certos, ela consegue ficar pelona. Olha só o carregamento dessa besta no modo normal. Você viu que ela demora? Olha só, até puxar, já era. Agora, olha só com o encantamento rápido. Olha só a rapidez. Muito mais rápido do que o normal. Ela carrega duas ou três vezes mais rápido do que o normal. Lembrando que ela só funciona para a besta. Não funciona para o arco. Perfuração. A perfuração somente pode ser encantada exclusivamente na besta. E o seu encantamento possibilita que ela atravessa mais de uma criatura. Como assim mais de uma criatura? Se eu colocar um zumbi atrás do outro, olha só. Se eu pegar aqui a besta normal, ela atinge só o primeiro. Agora, se eu pegar a besta que tem perfuração, olha só. Ela vai atingir o primeiro e o segundo. Olha só, ela atingiu os três juntos. A besta normal só atinge um. Agora, a besta com perfuração, ela atinge todos de uma só vez. Olha só, todos tomou dano. Então, a perfuração no máximo na besta te possibilita atingir mais de um mob em sequência. Agora, o próximo encantamento é o tiro múltiplo. Ou se não, rajada. Como assim tiro múltiplo? Ele dispara até três flechas de uma só vez. Olha só, essa aqui é só uma. E esse encantamento é exclusivo e somente utilizado na besta. Um só, eu vou atingir só um. Agora, com esse, eu consigo atingir até três alvos simultaneamente. E ele não é compatível com o encantamento perfuração. E o próximo encantamento é o impacto. O seu nível máximo é até o nível dois. Você conseguir o nível dois, você vai ter o impacto mais forte. E como que esse impacto funciona? Ele joga o seu inimigo para trás. Ele é similar com o encantamento de repulsão. Mas, é para o arco. A espada tem a repulsão e o arco tem o impacto. Olha só, com flecha normal. E olha só, com impacto. Só eu vi aqui em trás. E ele é jogado para longe. Muito longe. Arco normal de novo. E agora, olha só com impacto. Ele saiu nem do lugar. Ele é jogado muito longe. E ele só é compatível com o arco. O próximo encantamento, a gente vai continuar com o arco. É o seguinte. É o encantamento infinidade. Ele vai até o level um. Então, como que funciona esse infinidade? Eu vou pegar aqui as flechas que eu tenho. Vou ficar só com duas e jogar o resto fora. Eu tenho só duas. Uma para cada. Então, eu vou usar aqui o arco normal. Pronto, acabou. Agora, eu não consigo mais usar o arco. Porque a flecha acabou. Agora, só eu vir pegar mais aqui. Deixar só um. Olha só a diferença do encantamento infinidade sem o encantamento. Eu tenho somente uma flecha. Infinidade serve para ficar com flecha infinito. Se você tiver esse encantamento no seu arco, você vai ter flecha infinita. Não adianta. Você não precisa ficar andando com vários packs de flecha. Sendo que apenas um vira infinito por causa do encantamento infinidade. O disparo não consome flechas comuns. Como assim? Ela não inclui flecha com efeito ou flecha espectral. Então, se você tiver aí alguma flecha com encantamento, com efeito. Ela não vai funcionar. Só vai funcionar com essa flecha normal aqui. E lembrando, ela não é compatível com o encantamento remendo. E só é exclusivo para o arco. Não serve para a besta. O próximo encantamento é a força. Então, a força vai ter o level 5. Você só coloca apenas em arco. Não tem como você colocar em outras ferramentas. Ela aumenta o dano de flecha. Vamos ver quantos hits a gente precisa para matar sem o encantamento força. 1, 2, 3, 3. Agora, vamos ver a força no máximo. Apenas 1 hit, você mata o zumbi. Esse aqui não morreu porque está com armadura. Mas mesmo assim, com 2 hits. Então, o encantamento força, ele mata os mobs muito mais rápido. O próximo encantamento é chama. Ela vai ter o level 1. E o que ela faz? O arco solta flecha com fogos. E aciona dilamites quando atingidas. Então, se você vir aqui e usar ele. Olha só. O mob simplesmente é queimado. E ele também serve para você matar qualquer bicho. E o bicho sai com carne assada. Isso funciona também para aspecto de fogo. E esse encantamento só é compatível para arco. Deixa eu primeiro atingir com o arco normal. Para vocês verem que realmente não acontece nada. Com o arco normal e com chama, ele meio que funciona como um isqueiro. E ele explode. Olha só, explodiu ali. E vai explodir aqui. Ele acende até a NT. O próximo encantamento é o julgamento. E ele vai até o level 5. E como que ele funciona? Ele aumenta o dano em mortos vivos. Então, vou testar aqui no zumbi. Então, uma espada normal. Vamos ver quantos hits ele mata. 1, 2, 3. Agora vamos ver com o julgamento. 1, 2. Somente 2 hits ele mata um morto vivo. Então, ele mata o mob com um hit a menos. Então, o próximo encantamento é a repulsão. Ela vai ter o level 2. E como que ela funciona? Ela aumenta a repulsão quando você bate em qualquer mob. Quer ver? Vou bater aqui como espada normal. E olha só, ela fica perto. Agora, com esse encantamento, os mob vai parar mais longe. Olha só, tretando aqui. E aí, zumbi? É comigo, véi. Então, você consegue jogar um mob pra bem longe. E assim, evitando perigo. Ela funciona em qualquer mob. Mas só funciona na espada. E o próximo encantamento é a pilhagem. A pilhagem vai ter o level 3. Então, quanto mais level tiver esse encantamento, mais drop ele vai dropar. A pilhagem é conhecida também como saque. Ela aumenta o saque de criaturas. Níveis mais altos aumentam o saque caído. Como assim? Eu vou matar aqui um esqueleto com a espada normal. Rapidão? Tem dois aqui? Eu vou matar um rapidão? Eita, prela. Olha só, peguei um osso. Sem o encantamento. Agora, vamos ver o zona encantamento. Vou jogar o osso fora. Lembrando, peguei um com a primeira espada. Deixa eu vir por trás. E olha só o zona encantamento. A gente conseguiu três vezes mais do que o normal. Então, a pilhagem vai te aumentar mais itens dropado pelo mob. E lembrando, ela só é compatível com a espada. E funciona em qualquer tipo de mob. O próximo encantamento é a ruína dos atrópodes. E ele só vai ao level 5. O level máximo dela é o level 5. E como que ela funciona? Ela aumenta o dano e aplica lentidão a criaturas atrópodes. Como assim atrópodes? O que seria criatura atrópodes? É aranha, aranha da caverna, abelha, traça e o endermite. Então, deixa eu bater na abelha pra vocês verem. Olha só o efeito nela. Aranha normal também funciona do mesmo jeito. Somente com hit. E esse encantamento, ele não é compatível com julgamento e afiação. Não tem como você colocar esses três tipos de encantamento juntos. E esse encantamento só é compatível com espada e machado. O próximo encantamento é o empalamento. Ele vai ter o level 5. E também esse encantamento de empalamento é conhecido como penetração. E ele só é equipado em tridente. É o seguinte, o que ele faz? O tridente causa dano adicional a criaturas que surgem naturalmente no oceano. Tudo que surge naturalmente no oceano, esse encantamento vai dar mais dano nesse mob. E na Bird Walk, ela tem algumas coisas adicionais. Esse encantamento também causa dano extra aos jogadores ou criaturas na chuva ou na água. Então, na Bird Walk, a gente tem essa vantagem. O próximo encantamento também é aplicado no tridente. Se chama Lealdade. Ela vai ter o level 3. Então, se você tiver esse encantamento no tridente, o que ele faz? O tridente retorna à mão do jogador. Quando maior o nível, menor o tempo de espera. Beleza? E ele não é compatível com o encantamento Correnteza. E o próximo encantamento é Rebentação. E é conhecido também como Correnteza. E ele vai ter o level 3. Esse encantamento, ele só é aplicado no tridente. E o que ele possibilita? Ele permite que o jogador use o tridente como um meio de transporte rápido. Como assim? Se você usa ele na chuva, você simplesmente vai voar com ele. E se você ficar clicando, você consegue voar sem a Elytra. Toma cuidado, senão você acaba morrendo. Então, quanto maior o level, mais rápido vai ser o seu voo. E ele também funciona embaixo d'água também. Você consegue nadar muito mais rápido usando esse encantamento. E esse encantamento não é compatível com condutividade e lealdade. O próximo encantamento é Canalização. E ele vai ter o level 1. E o que ele faz? É um encantamento para tridentes. Que produz trovões em certas condições. Como assim em certas condições? Somente quando estiver chovendo. Então, se o seu mine estiver chovendo bastante e relampiando, dando trovões. Olha só o que acontece. Você consegue jogar alguns raios. Assim que você atingir o mob, um trovão cai em cima dele. E assim você consegue matar ele mais rápido. E olha só com o Creeper. Você consegue um Creeper eletrecutada. E esse encantamento não é compatível com o encantamento Correnteza. O próximo encantamento é o Isca. E ele vai ter o level 3. Quanto mais o nível do encantamento, mais alto aumenta a velocidade da pesca. É pescado mais rápido. E o próximo encantamento também é na vara de pescar. É Sorte do Mar. E ele vai ter o level 3. Ele aumenta a probabilidade de pescar algum tesouro. E diminui a chance de pescar lixo. Então a chance de vir um tesouro, alguma coisa importante. Como o Celo, um Livro Encantado. É muito maior. E se você usa o Isca junto com o Sorte do Mar. Você vai ter Rapidez e Sorte. E com esses dois encantamentos, você consegue ter uma farm de pesca totalmente automatizada. Quer aprender a fazer? Só você clicar nesse vídeo aí e você vai aprender a fazer uma farm de pesca totalmente automatizada. O próximo encantamento é Toque de Seda. Ou conhecido como Toque Suave. E o Toque de Seda vai ter o level 1. Ele funciona tanto pra espada, machado, pá e inchada. E não é compatível com Fortuna. O que ele faz? Eu vou usar aqui uma picareta normal. Olha só. Vai vir o que? Vai vir diamante. Mas se a gente usar Toque de Seda, vai vir o bloco original. Essa é a diferença de você ter ou não ter um Toque de Seda. E funciona pra qualquer tipo de bloco. Qualquer tipo de bloco mesmo. Exemplo, você consegue pegar um bloco de grama com grama. O próximo encantamento é Inquebrável. E ele vai ter o level 3. Então, com ele, as suas ferramentas duram mais. Ele funciona tanto pra picareta, machado, enxada, valeu de pescar, armaduras, arco, tridente, capacete de tartaruga e besta. Crossbow, tesoura, isqueiro, escudo e elytra. Então, com uma picareta normal, você vai gastar mais rápido a sua picareta. E se você usar o Inquebrável, ela vai demorar muito mais tempo de tá quebrando. O próximo encantamento é Fortuna. E ela vai até o level 3. E o que ela faz? Ela aumenta os itens minerados. Quanto mais o nível do encantamento for mais alto, mais chance você vai ter de dropar mais item. Olha só. Vou usar uma picareta normal pra quebrar dois blocos. Cada bloco me deu o que? Um diamante. Agora eu vou usar o encantamento Fortuna. E olha só. Só um me deu dois diamantes. Vamos ver o outro. O outro me deu um. É Fortuna. Pode ser que dá um e pode ser que dá mais. E olha só. Aqui dropou três de uma vez. E ela é compatível tanto pra picareta, machado, pá e enxada. O próximo encantamento é eficiência. E ela vai ter o level 5. Então, com ela, você consegue minerar as coisas muito mais rápido. Ela funciona tanto pra picareta, machado, pá e enxada. Então, você consegue pegar os itens como se você estivesse no criativo. Olha só a rapidez. E olha só com o machado normal. Você demora muito mais tempo do que com o encantamento. E aplicando esse encantamento no machado, você aumenta a chance de que o machado dá mais dano ao escudo. Com a chance básica de 25% em um aumento de 5% para cada nível de eficiência. E ela funciona também para tesoura. O próximo item é maldição de fuga. E ela vai ter o level 1. Conhecido também como maldição do ligamento. Um equipamento, alguma armadura com esse encantamento aqui, maldição de fuga 1. Ou maldição do ligamento, você não consegue tirar mais esse item. Olha só. Coloquei aqui. Coloquei e não consigo tirar. Ó, não tô conseguindo tirar. É sério. Não tô conseguindo tirar. Tô clicando. E eu só consigo tirar ele morrendo ou no criativo. Olha só. Morri. E assim eu consegui tirar aquele equipamento. O próximo encantamento é maldição do desaparecimento. E ele vai ter o level 1. Como que ele funciona? É o seguinte. Pode ver que esse encantamento só tá no capacete. Então se eu colocar meu set inteiro, olha só o que vai acontecer. Vou colocar no game mod 0 pra mim morrer de queda. Olha só. Olha só o que aconteceu. Você está vendo que só tem o peitoral, a bota e a calça. É isso mesmo. Esse encantamento, ele desaparece aquela armadura que tiver nele encantado. Como assim? Pode ver que só o capacete tava encantado. E a gente conseguiu recuperar o quê? Só a calça, a bota e o peitoral. Se tivesse o set inteiro com aquele encantamento, a gente teria perdido tudo. E diferente do outro, você consegue tirar e colocar ele a hora que você quiser. O próximo encantamento é reparação. E esse encantamento também é conhecido como remendo. Qualquer equipamento seu que tiver esse encantamento reparação e ele estiver quase quebrando, você consegue restaurar ele usando XP. Qualquer coisa que te dá XP vai estar reparando essa armadura ou ferramenta específica que tiver com esse encantamento. Somente ele. Se você tiver tudo com esse encantamento, você consegue restaurar tudo. Olha só o jeito que ele tá. A partir do momento que eu usar o XP, ele vai curar a minha elytra. Posso vir usando aqui. E olha só, ele tá aumentando. Pronto, curou a minha elytra por completo. E esse encantamento remendo, ele não é compatível com infinidade. Então se você tiver um arco com infinidade, você não pode colocar os dois juntos. Tem que ser um ou o outro. E ele é compatível com picareta, pá, machado, vara de pescar, armaduras, espada, inchada, tesoura, isqueiro, escudo, elytra, tridente, besta. Ele é compatível com qualquer uma dessas ferramentas. O próximo encantamento é respiração. E ela vai ter o level 3. E ela só é compatível com capacetes. Tanto capacete normal como capacete de tartaruga. Então se você vir entrar dentro da água, olha só que as bolhas, elas somem muito mais rápido. Então você não tem bastante respiração. Mas se você usa o capacete no level máximo, olha só, as bolhas demoram muito mais tempo para terminar. Assim você consegue fazer qualquer projeto, minerar ou entrar numa caverna aquática com mais facilidade. Então basicamente é isso. Esse encantamento vai te dar mais tempo embaixo d'água. O próximo encantamento é queda de pena. Ou peso pena. É a mesma coisa. E ela vai ter o level 4. E o que ela faz? Ela diminui o dano causado por queda. Então se você pula sem ela, olha só o que acontece. Você simplesmente morre dependendo da altura. Mas se você vem e usa ela e pula da mesma altura, olha só o que acontece. Você não morre. Você tem grande chance de sobreviver a um certo nível de altura. Então quanto mais o nível desse encantamento, mais alto você vai poder pular sem tomar muito dano. Esse encantamento é muito roubado. E esse encantamento de queda pena só é compatível com botas. Então o próximo encantamento é espinhos. E ele vai ter o level 3. E o que ele faz? Ele reflete algum dos danos sofridos ao ser atingido. Ao custo de reduzir a durabilidade de cada processo. Se você usar esse encantamento na sua armadura, olha só o que acontece. Qualquer mob que te atacar, ele vai sofrer dano também. Mas o custo disso é que ele vai gastar muito mais rápido, olha só. Além de ele gastar muito mais rápido com o mob de atingindo, ele vai gastar porque ele tá te protegendo. Então ele vai gastar duas vezes mais rápido. Com ele você é capaz de matar o mob sem fazer nada. Então esse equipamento, ele faz com que os golpes dos mob ou do jogador que te atinja voltam para ele. O próximo encantamento é esgueirar veloz. E seu level máximo é level 3. O que esse encantamento faz? A partir do momento que você anda agachado, olha só a lerdeza que ele anda. Ele demora a andar demais. A partir do momento que você usa o encantamento, você anda muito mais rápido agachado. Isso serve para você estar invadindo a Dark City. A famosa cidade do Arden. Porque você vai ter que andar esgueirando. Então com esse encantamento aqui esgueirar veloz, quanto mais no máximo tiver, mais rápido você vai andar. Sem o encantamento, com o encantamento. E o próximo encantamento é velocidade de almas. Ou se não conhecido também como velocidade das almas. E seu level máximo é level 3. Então o que ela faz? Ela aumenta a velocidade quando você caminha em cima da terra ou areia das almas. Pode ver que sem ele você não anda mais rápido. Mas quando você ativa esse encantamento, olha só a velocidade. Você corre muito mais rápido em cima da areia da alma ou terra da alma. Mas danifica as botas com o tempo. Então ela é igual o espinho. Você pode ter ela, mas no decorrer do tempo você vai gastar ela mais rápido. Olha só, só de andar já gastou um pouquinho. Então esse equipamento te dá uma velocidade maior. E ela só é compatível com botas. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Muita gente, eu tenho certeza, que vai entrando no Minecraft e não conhece o que cada efeito ou poção faz. Então aqui tá um tutorial de um guia completo de todos os encantamentos do Minecraft. Sem contar que o Minecraft de vez em quando vai colocando algumas coisas novas, então é sempre bom tá atualizando. Então se você quer saber qual equipamento é mais forte do que o outro e como fazer uma combinação perfeita, comenta aí que eu posso estar trazendo um vídeo específico de qual encantamento é melhor para aquele tipo de ferramenta ou armadura. Então é isso, vou ficando por aqui. Falou! 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 Oui.